Vaqueiros, vaqueiros, sai tangente, sai tangente Mais menino, mais menino, olha que eu troquei aqui Olha iguana, olha Tem outra ali, olha Sai tangente, sai tangente Sai tangente, sai tangente Olha a ponteira bacancela Olha que eu encontrei aqui Olha iguana aqui, olha Essa aqui é mais velha, olha A iguana quando fica escura, fica preta Quer dizer que é uma fase adulta Olha ela olhando para mim, olha A iguana aí, olha A iguana ela come folhas, para quem não sabe Sertanejo, sertanejo, nordestino, nordestino Tem até iguana ali comendo folhas, olha Toda iguana come folhas Come brotos de feijão Olha uma aqui, olha Isso aqui estava comendo Abre a ponteira bacancela Sertanejo, sertanejo, nordestino, nordestino Sou matuto, sou ponteira, sou penhão E a história que eu canto é do meu sertão Não precisa falar com o meu sertão No meu sertão, no meu sertão, vocês tiram a sua conclusão Não dá com as origens, digna a ouvir Respeito a cultura, sempre vai ser assim Essa aqui já é mais jovem, olha Olha ela comendo aqui, olha Pertinho do Brasil, com a sensação macambira Olha a outra lá, olha Olha só Olha o tamanho dessa iguana aqui, olha Obrigado sempre por assistir os vídeos do canal Nobrais, Cansansão, Macambira Olha outra iguana aqui, essa aqui é gigantesca Olha o tamanho dela Grandona essa iguana aqui Lembrando que as aves de rapina comem ela Aqui ela come folhas Olha o tamanho dessa iguana Ao lado do braço, Cansansão, Macambira Sou matuto, sou poeta, sou peão E a história que eu canto é do meu sertão Não precisa falar que eu sou da sertão Eu sou da que você tira a sua conclusão Não nega minhas origens, respeita minha cultura Sempre vai ser assim Olha A iguana, para quem não sabe, ela come brotos de feijão Come algumas flores Ela come...